ganhei uma mudinha comprei uma mudinha assim ó né aqui tá bem deitadinha aqui ó comprei uma mudinha assim né geralmente em média hoje estamos em natal de 2018 está em média 10 reais né foi o preço que eu vi essa aqui é a minha de semente mas foi o preço que eu vi lá na no orquidário da ufc estava 10 reais uma muda desse tamanho então comprei uma mudinha e quando é que eu vou trocar de substrato pessoal quando é que eu vou botar no jarro maior né a grande pergunta eu vendi alguns para alguns amigos meus nesse natal né inclusive quero desejar feliz natal para todos que fazem um canal aí leu do júnior do deserto todos os inscritos todos não inscritos todos que passaram por aqui deu uma olhada nos vídeos um feliz natal próspero ano novo e eu vendi várias mudinhas dessa natal ea pergunta mais frequente era quando trocar de jarro pessoal uma plantinha dessa ela ainda aguenta aqui nesse jarro mais uns dois meses no máximo depois você vai ter que trocar por um jarro maior você pode escolher um jarro desse é um pouco maior observa o tamanho dele ou pode buscar um jarro desse que ele é mais raso né mas é mais largo observa o tamanho dele é esses dois já você pode plantar mas você tem que ver se já tá bom pra plantar mesmo certo tem que olhar aqui embaixo se não tem raízes chegando aqui embaixo certo olha aqui essa que são duas duas no mesmo jarro e se você observar aqui ó a raiz está saindo pra fora se você dá pra ver aqui no vídeo pronto as raízes estão saindo vou tirar aqui pra gente dar uma olhada olha só olha só isso aqui as raízes olha só essa e aí a gente é planta a gente coloca que o substrato coloca o substrato bem legal aqui tem vários vídeos de substrato aqui certo só até com casca até com casa de cupim tem um vídeo aqui várias formas de fazer substrato o importante é que ele fique bem drenado e sua planta como replantar né uma planta ela tem que ficar alta certo ela tem que ficar alta ela não pode ficar enterrada se ela tá aqui você vai plantar ela só até aqui ó vai deixar toda a parte da planta pra fora olha só toda essa parte aqui pra fora ó observem certo ela vai ficar todinha não se você enterrar ela vai apodrecer porque o amigo meu comprou uma mudinha e simplesmente enterrou a planta e aí apolo apolo tá sempre por aqui participando dos vídeos se você comprar uma mudinha e enterrá-la ela vai morrer vai apodrecer pessoal a parte de baixo ela começa o que amarelando as folhas certo vai amarelar as folhas ó então tem aqui ó olha o tanto que eu enterrei pessoal enquanto tem que ficar com esse caldequezinho ó menos enterrado possível certo olha essa como tá ó vamos dar uma olhadinha nela vamos dar uma olhadinha nela olha só perapolo olha só aqui eu vou enterrar só isso aqui ó só essa parte aqui de baixo só essa parte aqui ó essa parte aqui vai ficar toda de fora tem gente que pega a planta e enterra até aqui ó e aí ela vai acabar apodrecendo certo então da mesma forma que eu fiz aquela vou fazer essa aqui ok ela vai ficar assim ó em alta certo ó olha o tantinho que eu vou enterrar só isso aqui vou botar ela aqui em cima daqui já venho com o substrato não adianta enterrar se enterrar ela vai morrer certo só peço desculpa mais uma vez aí que tô fazendo com a mão só mas é isso observem o palo tá achando estranho o cheiro do estenco de galinha aqui por isso que ele tá aqui que é um cheiro forte pessoal então observem aqui olha só como eu deixei a planta olha o tantinho que eu enterrei somente aquelas raizinhas finas certo assim nossa planta fica melhor essa aqui eu vou fazer menos menos tempo certo olha essa aqui como ela já tá ó essa aqui eu vou plantar somente essa parte aqui de baixo certo pessoal olha só essa aqui é a raiz pivotante né que é a raiz principal tem essa raiz tem vídeos aí falando sobre o poda da raiz pivotante e mas hoje a gente não vai podar raiz certo hoje o vídeo é simplesmente pra mostrar como replantar uma mudinha que você acabou de ganhar tá bom então aqui as duas replantadas espero que tenham gostado da dica certo se você ganhou se você comprou uma mudinha dessa não enterre a muda certo pessoal não enterre deixa a mudinha assim ó enterre somente as raiz fininhas deixa ela em cima tá bom pessoal muito obrigado aí pela paciência pela participação muito obrigado estamos com mais de mil inscritos no canal e o canal só vem crescendo fiquem com Deus esse é o canal Leandro Júnior Rosa do Deserto é é o uma é que é o